Presidente, a SEC hoje trazendo conhecimento para o homem querenciano a respeito desta importante causa. Sim, já trouxemos outubro rosa para as mulheres, então não vamos deixar desejar sem trazer os homens também e falar da tão importante que é a prevenção do câncer de próstata. É uma causa que é muito mistificada, é uma causa que ainda a gente vê a insegurança dos homens. Então trouxemos até a SEC, trouxemos a Dani, representante da área da saúde aqui do município, para falar sobre a prevenção e deixar alerta para os homens também, que eles também têm que se prevenir e se cuidarem também. Então a SEC deixou de portas abertas, fechando o novembro azul então, trouxe essa palestra, a importância da prevenção. Então a gente fica muito feliz em poder estar proporcionando aos nossos associados e alguns não associados também, que irão participar, essas duas palestras, tanto do outubro rosa como a do novembro azul. A gente vem com a Secretaria do Municipal de Saúde trabalhando, divulgando essa importância do cuidado do câncer de próstata. Já venho alguns dias fazendo umas palestras, estou indo às fazendas, estou divulgando nas empresas também. Então já tem alguns dias que a gente vem trabalhando e mostrando o quanto é importante o homem se cuidar, uma vez que ele já tem uma certa resistência a procurar o médico. Então quando se fala de câncer de próstata, logo se relata, se retrata a questão do toque. O homem acaba não procurando, achando que vai chegar lá no médico e é necessário fazer o toque. Ah, o doutor precisa fazer o toque, mas não é assim que funciona. Existem exames como o PSA de próstata, que é um exame de sangue realizado, uma simples coleta no laboratório, que vai indicar a necessidade então de estar aprofundando ou não o paciente. A necessidade de fazer uma ultrassonografia, uma ressonância, ou então uma biópsia, ou então a necessidade do toque retal. Então o paciente vai ter que se sentir à vontade com o médico, com o profissional que ele escolher para cuidar nessa parte, para ver se há essa necessidade mesmo de estar fazendo esse cuidado. Então, visto que os índices de câncer de próstata aumentaram muito, tem uma indicação para o próximo triênio, o próximo triênio agora, que há em torno de 72 mil novos casos de câncer de próstata. Notícias Interativa. Oferecimento Ativa Telecom. O melhor da fibra ótica residencial e comercial. Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom. em Querenci Ribeirão Cascalheira. Ativa Telecom.